A CIDADE NO BRASIL Queres ajuda? Tu, ah... Parece um pouco perdido. Oh! Estou só a tentar orientar-me. Por aqui, não há nada para ver além da grande muralha. Algum portão por onde entrar? Não! A não ser que sejas um deus Aysir, mas acho que sabrias isso se fosse um deus Aysir. Eu? Não. Sou de Midgard. O quê? Não pode. Eu também. Sou Skjaldur. Loki. Espera. Vocês são todos de Midgard? Sim. O, ah... Pai de todos salvou-nos da desolação. Deu-nos um porto seguro. Mas não vamos ali. Só entra na cidade quem sabe usar magia. Tu... não. Sabes usar magia, pois não. Sei. Um pouco. O quê? Não posso? Atravesso as paredes? Ainda não. Ah. Não posso só escalar a muralha? A muralha? Sem equipamento? Ah, não. Não tens medo de morrer? Ah, sim. Quero dizer... Olha para aquilo. Mas... Odin aguarda-no. Espera. Conheces o pai de todos? Eu sou uma espécie de aprendiz dele. Não posso! O que te ensina ele? Não sei bem. Quantos mais alunos tem? Não sei. Quanto tempo vais ficar? Não sabes? Pois. Vou escalar aquela muralha agora. Bem, venho de ver isso. Precisas de ajuda? Obrigado. Mas... tenho de ir sozinho. Oh, eu não ia escalar contigo. Posso dever a minha vida a Odin, mas não lhe devo a minha morte. Não que eu pense que vais cair. Esquece o que eu disse. Isso foi Hugin? Hugin é o teu guia? Quem? O Corvo de Odin. Sabes? De Hugin e Munin. É... Um bom guia. Se bem que não sei se saberá muito sobre escalada. Bem, Loki, pareces ser um tipo de porreiro. Espero mesmo não estar prestes a ver-te morrer. Obrigado. Eu também. Sabes que não deves olhar para baixo, certo? Eu gosto de olhar para baixo. Assim consigo ver o quanto avancei. Uau! Sim, isso é ótimo. Posso usar essa? Quero dizer, são umas últimas palavras um bocado irónicas, mas... O que disseste? Nada. Nada. Olha, estás a ir bem. Tu consegues, Loki? Obrigado, Xquiol Duro. Espero que tenhas razão. O templo de Tir? Não admira que não o pudéssemos usar para vir cá. Certo. Eu consigo. Não há problema. É só continuar a subir. E agora vou para onde? Pugin, não queres contar uma história para ajudar a passar o tempo? Pois. Estava à espera de que dissesse isso. Toca! Um espectro aqui em cima? Certo. 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 Sim, estou aí. Vamos lá tirar a corrente para baixo. Certo. Por que razão não tirou seus pensamentos? Pareceu-me que Odin conseguia. Certo. Eras o corvo que estava na nossa casa, não eras? Tu e o teu irmão, não era? Vou assumir que isso é um sim. Certo. Tento. Respira. Certo. 1 Boa! Aposto que já passei o pior. Ou não. Ah, não querem só deixar passar? Não? Como queiram? Iopa! É pra dar sorte! Que alfa! Ah! Alfa! Ah! 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 Ah... 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 Sim, para cima. Já percebi. Ah, estou a ver. Estão ligados? Sim, fez sentido. Acho eu, mas devo ter de fazer isto nos dois lados. Sim, para cima. Sim, para cima. Isto pode resultar. Cá vamos nós. Consegui. Ah, ajudem mais para os espaços. Elfa! Olha, tu podes voar. Eu faço o que posso. Não vejo mais atalhos? Só tenho de escalar mais um bocadinho. Talvez um bocadão. Mas já cheguei até aqui. Olha, Hugin, vou te contar uma história. Outra hora houve um gigante chamado Loki que achou boa ideia aceitar o convite de Odin para ir à Asgard. Por isso, Odin testou Loki, esperando que Loki escalasse, sozinho, ao cimo da muralha de Rinfur. Então, o que fez Loki continuou a escalar? Simplesmente continuou a escalar? Doíam-lhe os braços? Os dedos ficaram dormentes? Começou a ficar ofegante? Mas Loki continua a escalar? Um... apoio... de cada vez. A muralha toda... até ao topo. Agora já só posso subir. Pronto. Pronto. Continua. Vá. Não posso parar agora. Vá lá! Certo. Eu consigo. Eu consigo. Estou quase lá. Olá. Olá! Então. Que parte desta muralha enorme te fez pensar? Oh! Ali as visitas são bem-vindas Na verdade, fui convidado Por Odin O pai de todos convidou-te? Hã? Muito bem Então porque estás aí fora E não aqui dentro? Por que não lhe perguntamos os dois? Já acabaste? Então O que haveria a Odin O pai de todos Rei do Zeissir De querer com alguém Como tu? Isso é entre mim e Odin Nem sequer sabes, pois não Acha que me pode ajudar a subir, ou? Não, acho que não Acho que te vou deixar cair Não! Não, 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 não Sim, vou deixar-te cair. Adeus. Espera, espera, espera. Pense no quão furioso vai ficar o pai de todos quando descobrir que matou o seu convidado. Loki dos Jutnar? Jutnar? Os inimigos do meu povo? Eu não sou vosso inimigo. Eu é que decido isso. Por aqui, Loki dos Jutnar. Espere, isso é Gyalarorn? É Himdal? Obviamente. Agora deleita-te com o esplendor de Asgard. É uma visão rara para forasteiros, especialmente gigantes. Sim, por que não roubar tudo o que não está preso ao chão? Isso certamente vai impressionar os teus anfitriões. Pergunta o que queres de uma vez. Como se sabe que tenho perguntas? É o meu trabalho. Pergunta-se. Qual é o seu trabalho? Eu protejo o reino que adoro de seirinhos. E acha que eu trago seirinhos? Acabou de me conhecer. E já vi que anseias por provares o que vales. Demasiado. Provavelmente porque tens alguma figura parental ofuscante que nunca consegues satisfazer. Bom palpite. Também aposto que és desrespeitoso, presunçoso e impulsivo. Não me conhece de todo. Eu ajudo as pessoas. Ah... Estás aqui para ajudar pessoas? Hum... Não. Não. Tu estás aqui para te ajudares a ti próprio. Para manipulares e mentires até teres o que queres. Eu sei que és novo. A tua voz deve ter engrossado enquanto escalavas a muralha. Mas já tens uma albinha depravada. Tu és caos. Fato estiloso de arqueiro. Eu vejo a tua boca a mexer-se e vejo cidades a arder. Nada de bom vai acontecer por estar sem Asgard. Dito isto, se estás aqui para ajudar o pai de todos e não tens intenções de o trair, creio que isso faz de nós aliados. Gulltop é puro. Quem é que adora o dono? Quem é que adora o dono? Uau! É quase tão impressionante como Baldur domar um dragão. Baldur teve o luxo de não ter de se importar se era queimado ou não. Eu antecipo-me a eles. Domino-os de forma justa. Oh! Eles são todos deuses Aesir? O quê? Achas que todos os Aesir são deuses? Mas Skjolder disse muito só hoje. Ah, bem. Se Skjolder te disse. Claramente, seja lá quem for essa pessoa, é autoridade em deuses Aesir. Não deuses Aesir com quem estás a falar agora. Não sabes literalmente nada sobre a nossa cultura, pois não? Eu sei muitas coisas. Sei que um gigante construiu a muralha. Um gigante? Construiu a muralha que mantém os gigantes de longe? Arimfur, filho de Talmur. Sei a história toda. A sério? Eu realmente mal posso esperar por me contares a versão revisionista da história arquitetónica de Asgard. Aquilo é o Palácio de Odin? Palácio? Achas que o pai de todos tem de se elevar assim como um chefe de clã de mortais? Suponho que não. Aquele é o grande pavilhão que o pai de todos construiu com as suas próprias mãos. Lamento que isso te desiluda. Sabes, o verdadeiro poder não precisa de ser ostentado. Impece, quando chega à altura certa. Não concordas? Ah! Oh! Ah! Ah! Capacete! Trouxe-vos um boneco de trem. Não íamos ter com Odin? Sabes, o problema é que tens mesmo intenções de o fim. Portanto, não te vou deixar chegar perto do pai de todos. Ah! Muito bem! Com golpes de luta. Não se encerra o que foi possível. Todas as guerras em que entrar. Irvai o salvo! Isso mesmo! Mostra-me todos os teus trocinhos idiotas. Não! Não! Ah! Ah! Livre-me! Ele mereceu essa! Uau! És um belo amigo do Zanão! Ah! Vá lá! Loki! Mostra-me o que... Ah! 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 Sai! Ah! Ei! Isto foi amercido. Adivinha quem vem agora! Quer mesmo deixar o pai de todos à espera?! A parte engraçada é que sim... Sim. Quero mesmo muito. Rápido. Tio era atrás! Oh não! Nem isto funcionou! Estou mesmo em maus lençóis! Oh não! Fecha! Que medo! Uou! Como é que ele faz aquilo? Não me vai impedir de ver Odin! Tu vais vê-lo! Da tua canta! O quê? Isso nem sequer faz sentido! Estás a contar com isso para te proteger? Esse espaço não devem poder com o seu poder! Isso! São completamente eficazes por isso! Continua! É só isso? É só isso que tens para me mostrar, Odin? Uau! Tenho de dizer, Loki, estou profundamente pouco impressionado. Era melhor que não te levantasses. Que pena! Claro, gostes ou não, ele é convidado. Do pai e de todos. Bem, parecia que cheirava algo. Dê mais um passo e não vais gostar como isto acaba. A sério? E como tencionas tu travar-me? Olhe-me nos olhos. Diz-me a tu! És um homem doentio. Loki! Chegaste! Que grande! Honra! Estou a ver que já conheceste Himdal. Ele é mentes para mim. O rapaz é um falso, pai de todos. Este jovem, que é meu convidado, está coberto de lama. Quer explicar? Ele tenciona traí-lo. É verdade, Loki? És um pequeno trapaceiro? Ah... Estou só a meter-me contigo. Claro que tenciona trair-me. Himdal. Porque que outra razão viria? Não lhe dei razão nenhuma para confiar em mim. Para já. Mas ele tem perguntas muito importantes. E eu tenho tantas respostas para ele. O que estás aí a fazer? Vai-te embora. Vai! Com gosto. E tu vai-te limpar. Mas vai-te todos. Siahwat. Himdal, podes acalmar-te? Tensionavas matar-me assim que me visses? Vês? O que foi? A resposta não te bastou? Vai-te embora. Ele é difícil, eu sei. É muito perspicaz, mas... Às vezes esquece-se de pensar. Sabes? Olha, tenho de ir a um versículo. Então como é que o teu pai reagiu à notícia de que decidiste aceitar o meu convite? Eu... acho que não devíamos falar do meu pai. Assim tão bem? Não posso censurá-lo. Entre a minha ex-mulher e o meu ex-funcionário ressabiado, a perspetiva dele é propriamente imparcial. Mas tu... tu és curioso. Tens em mente a ver-me. Isso é importante. Riste. Niste. Continuem. Finjam que não estou aqui. Para ser sincero contigo, Loki, tens sorte por a minha oferta ainda estar de pé depois de soltares-te. Mas acho que passar tempo com ele é castigo suficiente, não? Ao menos mim ir nunca perdeu o sentido de humor. Mas olha, isso agora é passado. Eu gosto de me focar no futuro. Ei, ei, ei! Quero os treinados, não decapitados. Abaixo do pescoço, sim? É mesmo isso que vocês fazem quando eu não estou aqui? Pai de todos. Rainha Gnar? Os Ainerear estão prontos para a sua abedição. É por isso que estou aqui, não é? Parece que há uma nova rainha das Valkyrias. Os Ainerear são bons soldados, mas costumam chegar de Valhalla um pouco confusos. Faço o que posso por eles. Ajudo-os a lembrarem-se de quem foram em vida. Isso é importante, não achas? Ter uma identidade dá significado às coisas. Mundinófono. Rodgar. Mundinófono. Gurb. Mundinófono. Yana. Pronto. Próxima paragem. Ah, os livros. Ótimo. São para ele. Dizem-me que és um leitor ávido. São apenas umas coisinhas da minha coleção pessoal. Obrigado. Yargan, é bom que este cheiro não seja de cogumelos. Olhe, eu agradeço a sua proposta, mas não tenho bem a certeza do que espera de mim. Por agora estás só a visitar, Loki. Um passo de cada vez. Força aí, Carlo. Mas, com todo o respeito, tenho de lhe dizer que vim para estudar, não para servir. A última coisa de que preciso é tomar um cerveja. Preciso de alguém com motivação, com curiosidade. Alguém que tome a iniciativa. Tem bom aspecto. És tofado? Mas porquê eu? Porque sou meio gigante? Grande coisa. Tor também é. Erland, tenta não adormecer. Por mim? Está bem, mas... Olha, não penses demasiado nisto. Tenho um projeto que acho que te pode interessar. Uma grande oportunidade de aprendizagem. Para ambos. Então e a minha família? E os meus amigos? Tenho de saber que ninguém vai ser magoado. Porque haveria de magoar alguém. Se bem te lembras, desde o início que só peço tréguas. Olha, já cá estás. Para de te preocupar. Vai correr tudo bem. Estamos a chegar ao teu quarto. O meu quarto? Sim. É já aqui. Estás à vontade para ir e vir. Leva ao que precisares e explorar à vontade. Não és meu prisioneiro. E acima de tudo, eu não sou o teu pai. Pai de todos, há uma situação que requer a sua atenção. Sif! Não destas boas-vindas ao nosso novo hóspede. Cumprimento a Loki. É ele? Aqui. Na nossa casa. Que bom. A minha diplomata. Está tudo bem, o novo Midgard? Os refugiados estão bem. O problema é com os anões. O dito cujo está de volta. Há sempre qualquer coisa. Ouça os livros. Temos de fazer outra paragem. Está bem.